Música Instituições públicas ou particulares de ensino podem ser proibidas de discriminar pessoas com deficiência ou portadores de doença crônica. O projeto do deputado Daniel Librelon foi analisado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto e presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, deu parecer pela constitucionalidade com emendas à proposta. Em pleno século XXI ainda existe muita discriminação para as pessoas com deficiência e para pessoas com doenças crônicas, inclusive em instituições públicas e privadas e que prestam serviço. A proposta do deputado Daniel Librelon visa ressaltar a importância de que se defenda as pessoas com deficiência e as pessoas portadoras de doença crônica justamente para que o servidor público e as instituições estejam preparadas para fazer esse atendimento. Não há mais tempo para discriminar, não há tempo e não há momento para nenhum tipo de preconceito e a pessoa com deficiência e com doença crônica precisa de um atendimento cada vez melhor e mais justo, principalmente no tempo em que vivemos. Outro texto que também recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas foi o projeto de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fabricação de etiquetas para peças de vestuário. A proposta do deputado Fábio Silva, que obriga os guichês de venda de passagem a oferecerem a opção de comprar por meio de cartão de débito, também foi aprovada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto